Eu disse assim, já li, parabéns de um eslouro. Quando a arte de narrar se conjuga com a força da poesia, geram-se plurissignificações e desbravam-se terrenos incultos. Destes, crescem as imagens que o leitor vai descerrando, recriando pouco a pouco, subitamente deixa de ser passivo. Imagina, ergue-se, acorda e torna-se também ele um criador. E dá consigo a participar ativamente na criação do universo em que duas almas dialogam entre si. É então que entre autor e leitor se estabelece aquela subida e inefável cumplicidade tão essencial ao alimento da alma humana. Isto porque os outros bichinhos também têm alma, acha-se. A literatura do Domingos de Lobo é um vendaval de subtilezas, sugestivas imagens em que o real consciente e o real onírico se irmanam na emergência da arte, frequentemente comprometida esta com a evidência da grandeza, mas também da injustiça que caracteriza o homem desde que o mundo é mundo. Neste livro... Perdinho, fugiu outra vez? Desculpa. Neste livro, a presença quase constante do medo e da morte é um brado pungente, uma queixa e é também um alerta. É um cárcere e às vezes é libertação. E é muito mais. Obrigada e repito, obrigada, porque eu gostei muito de ler. Obrigado. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.